E vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. Fertipar Sudeste. Há 25 anos ajudando o agronegócio do Brasil. Acero Agronegócios. Nova loja conceito Acero em Carmópolis. As melhores marcas e a melhor assistência de Minas. O café Tipo 6 Bebida Dura foi negociado a R$ 831. Já o Tipo 7 Bebida Dura fechou em R$ 799. O Tipo 6 Bebida Riada foi negociado a R$ 753. E o Tipo 7 Bebida Rio fechou em R$ 705. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em US$ 187,50. Já o café Conilon Bica Corrida Tipo 7-8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 623 a saca. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. Fertipar Sudeste. Há 25 anos ajudando o agronegócio do Brasil. Acero Agronegócios. Nova loja conceito Acero em Carmópolis. As melhores marcas e a melhor assistência de Minas.